Como é que faz para você saber o que fazer aqui no jogo Stalker 2? Bom, depois que você anda um pouquinho nesse jogo aqui, o jogo vai liberar para você aquela régua ali em cima, tá? E naquela régua vão aparecer alguns símbolos. Um símbolo que vai aparecer ali para vocês é esse amarelo ali. Quando você coloca no meio da régua, ele mostra a direção que ele está, está para lá. E está a duzentos e tantos metros, no meu caso aqui. O símbolo amarelo é a missão principal. Também vão aparecer nessa régua símbolos azuis, que são missões secundárias, que você não é obrigado a fazer. E também inimigos, que vão ser um x. Então, é assim que você descobre o que você tem que fazer. Basta seguir aí, principalmente o símbolo amarelo, beleza? Que é a história principal do jogo. Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais. E aí